89,3, conteúdo inteligente Então Anderson, na tarde de ontem, né, quatro menores, imputáveis, veio, falou pros pais Queriam jogar bola e vieram tomar banho aqui no riozinho que fica no fundo de uma chácara, não tava tendo uma festa ontem, né Aí, infelizmente, um acabou vindo a se afogar e na manhã de hoje, corbeu um bombeiro veio da cidade, desse nó pra cá e conseguiu localizar o corpo Agora é um rio pequeno, mas é fundo, né, tem alguns lugares que ele é um pouco largo, né E às vezes a pessoa acaba não tomando o cuidado necessário, né É, você pode reparar que o rio é bem largo, né, e segundo informações dos outros menores que estavam junto com a vítima Eles estavam atravessando de um lado pro outro, né Aí, quando tava chegando perto da margem, o rapaz afundou duas vezes e não encontraram mais ele Aí foi necessário a vinda do corpo bombeiro? Foi necessário a vinda do corpo bombeiro por causa dos equipamentos, porque a profundidade é 4 metros, 3, 4 metros, né E a visibilidade é escura, aí precisou do apoio do corpo bombeiro E a providência, a partir de agora, o corpo deverá ser levado pra juízo, né, pra exames? Vamos fazer os trânsitos legais agora, vamos ver Conversar com o delegado, né, passar as informações pro delegado, polícia, com a autoridade policial Pra liberar o corpo, ou pra família, ou mandar pra juízo, pra fazer a necrópsia Mas algumas pessoas que, porventura, estavam por aqui, presenciaram alguma coisa, deverão ser ouvidas? Ah, os 3 menores que estavam junto com a vítima, possivelmente vai ser ouvidas, né Já foram ouvidas, informalmente, pela nossa equipe de investigadores E agora vamos levar pra delegacia pra tomar uma oitiva deles Então, cara, mais uma fatalidade ali no município de Juara, né Infelizmente, eu obedei mesmo logo nos primeiros mergulhos aí Em localizar o corpo do garoto ali, uma criança ainda de 14 anos Como foi passado pra gente Agora, é um lugar aqui largo também, apesar de ser um riozinho Mas alguns pontos deles aí oferecem risco aí, se não tiver os devidos cuidados, né Isso aí, todo meio líquido aí tem que ter um certo cuidado, né Quando se trata de criança, ainda mais aí Devido a... eles não saberem se portar diante de uma situação de um afogamento ali Por mais que ele tava com outro aí, ele acaba ali entrando em desespero E não vai saber dar um suporte ali pra vítima que tá se afogando ali O indicado é sempre, quando tiver alguma criança aí que for frequentar o meio aquático aí No meio líquido aí, tem que tá acompanhado aí de um adulto aí Pra tá observando e auxiliando aí até onde eles podem ir, entendeu Segundo informações, duas crianças A vítima é que se afogou de 14 anos e mais uma de 11 anos estava aí Estava acompanhando Positivo, é o que foi passado pra gente aí Pra guarnição do Corpo de Bombeiro aí É que havia duas crianças no local aí no momento do afogamento E nesse período aí de muito calor, muito seco As pessoas realmente procuram rios aí pra refrescar, né Geralmente vão com famílias e todo cuidado é pouco É, é isso mesmo Como aqui na nossa região aqui é um... Não tem muito lugares pra lazer aqui E nessa época de calor aí O lazer da população do município aí é a água Sair pra refrescar aí e ter um momento de lazer com a família Porém, tem que ter todo cuidado é pouco aí quando se trata de água Porque até mesmo os adultos não estão imunes aí Virem se afogar aí E igual tem o rio Guarinos aí A gente sabe que é bastante frequentado por populares aqui da região Sempre quando for pra esses rios e essa atividade Usar o equipamento ali de proteção aí Que é o colete, né, salva-vidas Porque é ele que vai te proteger ali Uma fatalidade desse modo aí 89,3 Conteúdo inteligente